Música 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 E ai manos, beleza? Aqui que eu falo o Facundo Mais uma vez aqui, depois de quase um mês sem gravar Depois de formato meu computador e ter resolvido os problemas Que estava trabalhando antes de jogar, a gente volta com mais um Episódio de Need for Speed, nosso Chegou antes de PC, em 2005 Então vamos lá A gente tinha O último episódio de Ganho do Baron Eu completei todas as corridas deles agora A gente vai pro EAR Eu quero fazer um negócio rápido, quantos que eu tenho que ganhar Dele? São 50 Então... Vamos tentar Vamos tentar, acredito que a gente dá Eu acredito que dá um drag Um queen drag Hahahaha Eu tô sem vídeo pra amanhã, a galera falou Tava conversando o meu negócio no Skype E falou que ia entrar no Skype Não, não empurra ele não, velho Não, não empurra Não empurra ele não, carai Oh meu Deus do céu, como que o cara empurra Ah Agora me lembrei Que tem essa parte aqui Eu nunca consigo passar Tem um monte de carro Ah, sem um segundo Não, dá pra ir, dá pra ir O cara me empurrou, dá pra ir Reinicia, reinicia Reinicia, o que que dá? Aqui ó Aqui estou no motor Passa a marcha, passa a marcha, passa a marcha Passa a marcha Sem dó, sem dó no bagulho aqui ó Agora a gente já viu como que passa Agora é isso E se fizemos com isso Eu bati puta que pariu Não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido E isso Não fez nenhum sentido agora Eu tô jogando no... controle? Que eu tava falando, né? Faz quase um mês que eu não jogo Eu tava jogando agora, eu só tava Dá uma aquecida, completando as outras missões Ali, não tô nem encostando no cara Ah Ah, vai se fuder por dentro que tem que passar Nego Não, eu coloquei pra continuar Não Eu me nego, a gente vai passar essa porra Bora 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 Nome meu Não tá bebendo água Enquanto se bebe muita água, dá uma vontade de dar aquele arroto, não dá? Ainda acabei de dar esse arroto Aí eu troquei de gravador de voz Agora eu não tô gravando mais com o action Não tínhamos que gravar com o action É somente que dava aquele probleminha Aí foi De... De que gravava o áudio do jogo atrás Agora eu troquei É um toolbox Eu não faço um toolbox Eu troquei por Audacity Um programa de graça E que permite você Só gravar seu áudio Depois só limpa ele Fica muito melhor Agora Agora eu vou perder a qualidade do som de fundo do negócio Eu vou poder Ganhar a qualidade, né? Quando você te retirou Retirou Áudio Ruído Nossa, o áudio Ruído de fundo Fica melhor Vambora Tá pensando em gravar RPG Maker, cara Eu não tô falando isso RPG Maker Será que eu me lembrei da... Que eu tinha que fugir da policia depois? Eu não sei quantos que eu tenho que fazer Nem vi que eu tinha que fazer Eu acho que é fácil Eu acho que é fácil Eu acredito Cara, um minuto... Ah, achar a cena de quieto Tem que passar a cidade toda aqui por dentro Vai virar esquerda Virar direita Putaria Mas dá pra fazer fácil Eu baixei um save 100% Do... Não achei a internet, né? Tava testando aí E... Vou ter que trocar de carro Acredito Acredito que não vai dar No começo Eu acho que ia dar pra jogar só com Supra Mas eu acho que vou ter que trocar de carro Porque os caras... Os carros lá pra frente Lá pro quinto Sexto, quinto Já tem uma aceleração fudida Acho que eu tô no nono ainda Eu tô Então vai ser meio complicado Então vai ser meio complicado Eu tava testando o poste O último que se desbloqueia E... Esse complicado O bichinho potente Eu não sei se eu vou conseguir Não, velho Mas sei que com o último ABMW Do Rayson Não é aquela coisa Que se voar... Mas, né? É bom Eu acho que vou ter que trocar de carro Ah... Eu achei que eu consegui forçar mais Ah... Eu também vou voltar a estudar Vou voltar a fazer... Vou começar a fazer... Vou começar a fazer, né? Desenvolvido os jogos eletrônicos Eu estou bastante contente, velho Já fazia um tempo que não, né? A pessoa tava trabalhando, trabalhando, trabalhando E tinha a polícia Puta que pariu Nível a 3k Vai se fuder Minha viga era no máximo É... Ah... Agora fodeu Hum... Será que vai ser um episódio completo isso aqui? Fugindo da polícia fazendo esse negócio Vai ser um episódio de 40 minutos fazendo tudo isso E a gente tá lascado Ah... Hum... Condição 3 Condição 3 Condição 3 Condição 3 Meu carro nem essas coisas aí eu tenho mudado a pintura, né? Será que eu tenho mudado pro nível 1? Eu gosto que eu não tô batendo nada Mas se o cara bate, aí coloca nas minhas costas Aí, aí, aí Nem conheci nada 2100 já Agora eu bati Será que ele tá me fechando? Só a gente vai ver Olha lá, olha lá, olha lá Estou querendo virar aqui de boa A gente pode fugir rápido aqui A vira esquerda aqui Último A gente continua com a vira esquerda Hum... Não? Você é doido? Continua A gente aperta o botão Vira esquerda Vira esquerda Vira aqui Ah... Fodeu Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui No... Gracia dous Nem pensei cortar o vídeo Uhuuu Ah Boa car*** Get on It's me Ei, sou eu, ótimo corrida. Eu gostaria de ver o look na face do Razor agora, mantenha-lo. Rockport é apenas... Agora é Demol. Eita, cheguei no Harry. A primeira vez que eu cheguei no Harry. No Harry Potter. Jajajaja, sou muito engraçado. Eu gosto de dirigir aqui. Antigamente eu tinha que ir num condenado, né? Só batendo tipo assim. Estou tentando dirigir melhor. Estou tentando dirigir tipo F1, sabe? Com bomba fechada, depois você abre assim. Depois você vem aqui, fecha de novo. Eu peguei aquele atalho aqui bacana, não bate em ninguém, não faz nada com ninguém. E esse aqui não foi Harry, não. Foi o mais mole meu que eu dei ali. Cinquenta? Cinquenta, quase um minuto eu tenho. Ah, falando nisso, eu acho que vou começar a gravar K-Pop. Eu acho, não. Tenho certeza. Somente aqui tem que fazer um negócio. Eu tava fazendo era o... né? Que eu tava falando que era fazer. da RPC Maker. Um jogo, tem um jogo brasileiro aqui que eu tinha visto. Tô a fim de gravar. E... K-Pop. Mas falando, né? Falando sobre notícias, comentando, dando minha opinião. Né? Mas... é a vida. Melhor comentário. Melhor comentário. Melhor comentário que já fiz na minha vida. Agora. Mas essa é a vida. Oh, ainda não terminou. Ah, são seis, velho. Caralho. Será que eram quatro, só? Será que eu tenho que terminar aqui de novo? O que é o próximo? Agora estou perdido. Vai subir? Ué. Agora estou perdido. Ah, tá. Tem um aí. Aí depois desse. Fala pra mim que ele é passarreito aí, velho. Tá pra passarreito, moleque. Tá pra passarreito. Capotou. Não, capotar. Não, capotar. Não. Isso. Boa. Isso. Contra o carro aí. Pronto. Capotar é complicado. Bom, aí é tempo pra caceta. Eu ia falar uma coisa, mas isso vai ficar muito esquisito. A gente já faz um tempinho sentado, então minha bunda está doendo. Esquisito foi, mas só gostaria dessa informação pra vocês. Meu Deus do céu. Ah, bate não. Obrigado. Tem o problema desse carro de Supra que ele derrapa muito. É muito descontrolado. Ele sai muito de frente. Se ele estiver de frente, ele estiver de trás. Mas eles escaparam. Ele escorrega, escapa. Sei lá como que eu falo. Aí pronto. Terminou mais um. Até bate na água. Aí, avião. Ó. Olha que é a próxima. Vou fazer esse aqui primeiro Depois a gente faz essa outra Se aparece a polícia, já embara no vídeo Olha que carro lindo esse Ford GT, viu, velho Mustang, Ford, Mustang GT Tem o Ford GT Tem o Mustang GT O Ford GT é outro Esse Mustang, cara Se eu tivesse dinheiro, Mustang, Camaro Um Dugge Challenge Nossa senhora, eu babo nesse carro Camaro, tipo, do BRK-S2 Esse é um pouquinho que vai, esse aí, velho O Camaro do BRK-S2 Porque se vocês não sabem, o BRK-S2 tem um puta camaro É bonito É andando, tipo, um esportivo ainda Não é normal, não Ah, vai se fuder Não, 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 não Tudo bem que tem um quilombo, então tá aí Eu tô primeiro Então está ótimo, esse cara vem só atrás de mim Só continuar atrás de mim Pronto, 264 Eita, vou ter que frear aqui Quase que eu entro errado Primeiro Tá igual, eu vou ganhar de uma mocheta Como eu chegar em primeiro Mesmo que os caras me passam Vou começar a tomar strike De tempo Quanto está de bom tamanho Falei Vamos para a última Última, última, última Agora, última agora, hein Agora a última Saideira Máximo Caralho Nossa Nossa, ainda crescendo essa parte aí Essa parte do mapa Eu vou um pouco show ativo Aqui no final da reta Ele tem um, não é Acelera 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 com tudo Esse Viper aí Que é um Viper Isso Me fecharam, filha da puta Isso, abre pra mim aqui No percurador da cidade A gente desculacha aqui, moleque Nossa Ah, eu vou bater Eu tinha cheio, então não Eu estava indo muito rápido Ah, não perdi Aqui por cima Não perdi Que vai ser muito fechado Pra virar Tipo assim Aqui já é fechado, né Se fosse por cima Ele ia ser mais fechado ainda Ah, tá A gente vai passar reto Cara, hein Essa parte das pontes É bonita Isso aí É show ativo Essa parte Mas é bonito Eu me contradissi Todo Contradissi Seria a palavra Hum, não sei Mas, bora, bora lá Aqui servida Se for esperto Você troca aqui Entendeu Por quê Aqui quase não tem curva Tem que diminuir Não tem a força Não tem força Achei Tudo bem que a gente joga mais puxado Com o arcade, né Mas tem um pouco de força Não tem que andar Com o motor físico Ou, né Se não Eu faria um sentido Que teria dificuldade Ai, boba Ai, não bati Vai 62% Ah, tá Nossa Tá um curto Tô, tá um Né, velho Não esquecido Esse mapa Seleque, seleque, seleque Seleque, seleque Seleque Ah, chega fazendo drift Ai, o Viper me passa Gostei Tudo bem que eu freio antes, né Demore pra caralho A polícia vindo A polícia vindo, mas Direita Sai bolado Sai bolado, né A polícia subiu eles Subiu o carro Ai, como que eu adoro esse show Ai, vou bater Passar reto Tem como continuar descendo ali Não tem Mas, eu capotei Você tem Não tem como não Hum, será que eu vou tomar Será que eu perco Será que é agora que eu perco Hum Me passar não 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 Ah, meu Deus do céu Hum Hum Calma aí Calma aí, calma aí Ô galera Então a gente vai fazer o seguinte Vai terminar o vídeo por aqui Se você gostou Dá aí, compartilha Se inscreva Não vai fazer que nem Que nem o último cara A gente já continua daqui Já continua correndo Já faz o negócio da polícia Se bem que tem que fazer Mano tem por de mano Com o carro Bosta Mano tem por de mano Se você gostou Dá aí, compartilha, se inscreva É isso aí Valeu, falou E até mais Chau, chau